No Tegames de volta, e dessa vez gurizada, uma notícia não muito boa para alguns fãs, porém eu vou dizer o porquê que essa notícia não é tão ruim E você já deve estar sabendo qual é essa notícia, como diz no título do vídeo, PESOS 19 não estará no PS3 nem no Xbox 360 Já já eu falo para vocês o porquê que isso é bom Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PESOS 19 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Então gurizada, como eu tinha falado aí no início e também está no título, não vamos ter aí o PES 2019 para a antiga geração Alguns vão ver isso como uma coisa muito ruim, eu já digo para vocês que não é de todo o mal o pior Tá certo que tem gente que não tem condições de ter agora um PS4 ou Xbox One ou ter um PC bom para rodar os jogos, o jogo, o PES 2019 Porém velho, como a Konami, dentro da Konami, a EA e qualquer outro jogo Eles tem uma equipe e eles precisam trabalhar arduamente para trazer novidades, para trazer melhorias para o jogo E eles estavam se prendendo demais, tendo o PS3 e o Xbox 360 para trabalhar Porque eles trabalhando agora só para a nova geração, eles vão conseguir trazer mais novidades Conseguir fazer mais melhorias, porque eles ficavam muito presos ao PS3 e ao Xbox 360 Tendo que trazer aí novidades para ambas plataformas E não iam poder colocar nada muito surpreendente, nada muito inovador Tanto pela questão de, bah, olha só no PS4 e no Xbox One tem isso e aqui não tem Já teve alguns casos, mas eles não poderiam criar um novo modo Como foi acontecido ali com o The Journey no FIFA, né Fizeram o The Journey, beleza Mas se eles focassem só, só no FIFA, mano Só na nova geração, desculpa Por exemplo, o FIFA, né Eles conseguiriam trazer um modo carreira mais, ainda mais elaborado Porque o The Journey, convenhamos Cara, é tudo... é um modo muito da hora É, muito da hora Mas é tudo planejado, não consegue movimentar teu jogador Para fazer coisas além do que já está prescritos, né Os filmezinhos tudo já planejados Agora, se fizesse um modo estilo do NBA Mano, dá para fazer um negócio muito mais elaborado Porém, teria que mexer nisso, né Num modo específico E além disso, mais jogabilidade, mais servidores Mais os outros modos de jogo É muita coisa Então eles vão deixar de lado aí a antiga geração Para focar nos novos Muita gente não vai gostar Tá achando que, ah, é desperdício Mano, quem não gosta Quem não pode ter aí Vai ter que continuar jogando 2018, 2017, tá ligado Jogando esses antigos e botando patch, option file Que é o que vai acontecer Vão continuar trazendo options files e patch Vão para o patch 2018 Isso é certo Porém, como eu disse também já na live E vou falar aqui para vocês novamente Quem tiver condições Quem puder vender o seu videogame E conseguir comprar outro Mano, faça o seu upgrade Vale muito a pena Não está tão caro Um usado aí, 800, 900 reais Entendeu? Tu vende o teu aí por uns 500, 400 E depois paga o resto aí Para ter o da nova geração Tá certo que tem gente que não tem nem condições para isso Eu reconheço É um problema É, é um problema Mas a gente tem que ver que é uma empresa É negócios e eles estão focando no que mais vende Então é esse lado que eu quero mostrar para vocês A empresa não está errada Em focar na nova geração Daqui a pouco já está saindo o PS5 aí E o Xbox, sei lá, 2 Não sei E... Tem gente ainda no PS3 e Xbox 360 Seria a mesma coisa que alguém do Play 2 Reclamasse que não está saindo o PS para o Play 2 Mano, uma hora ia acontecer E foi no PS 2019 que aconteceu E... Cara, eu tenho certeza que vai ser para melhor Vocês vão ver que vai ter muita diferença Muitas coisas novas Então, jogabilidade Extra campo Ligas Vai ter muita coisa Diferente nesse PS 2019 Tá certo Eu não estou criando um hype À toa Eu realmente tenho esperanças No 2019 No 2018 já tivemos uma melhoria Gigantesca Na jogabilidade Gigantesca mesmo Para quem jogou 2016 2015 2017 2017 Sabe Que o 2018 melhorou demais E vai... A ideia é só essa, cara É melhorar cada vez mais E vamos Confiar Que realmente Vai melhorar Pra caramba Agora focando só no 2019 Só na nova geração, né No 2019 Só na nova geração E no 2020 Temos já aí Boatos Que vai ser mudada A A Fox Engine Não A Engine, né O motor gráfico da jogabilidade Então Eles já estão se preparando Pra isso 2020 Teremos um novo motor gráfico Que ainda Sim Eu acho que aí Sim, né Vai melhorar Mais ainda Então, velho Não levem como Crítica Já Porra Porra Tá achando que a IT é rico Mano, não É só que a empresa Tem que seguir Conforme Pode Tá ligado Não adianta Eles só trazerem Atualizações Atualizações Cada vez atualizando Não muda quase nada Cara Então é mais fácil Você ficar com 2018 2017 A gente, né Jogadores E ir atualizando No Option File Se é pra trazer Mudanças de jogabilidade Motor gráfico Mano Que foque então E traga Na nova geração Mas isso aí O recado é esse Isso é uma bomba Pegou muitos de surpresa Eu tava achando Que ainda sairia Pra antiga geração Nesse 2019 Porém não, velho Porém, infelizmente Não saiu E vai ficar Muita gente aí Braba Estressada Criticando Mas Vai ser Pelo lado positivo Mas então é isso Curizada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Já deixa o like E quem não conhecia O canal Por favor Se inscreva Vamos lá Bater essa meta Até o final do ano 100 mil inscritos Vamos que vamos Curizada E não se esqueça Também Tá rolando aí Promoção Sorteio do PES 2019 Ou pro FIFA 19 Se vocês quiserem Pra todos que se cadastrarem No 4Movie O link tá aqui na descrição E quem se cadastrar Como motorista E ser aprovado Ali como motorista No 4Movie Também vai participar Desse sorteio E de um sorteio A mais Então não se esqueça Passem aqui no link Da descrição 4Movie É 4Movie Tá aí na descrição Beleza? É isso aí Sejam todos muito bem-vindos E vamos tentar Bater uma meta aí De 500 likes Nunca pedi isso Eu acho Mas vamos tentar 500 likes É nóis Abração Fui É nóis É nóis